Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra Mas esse é o Léo da 17, sucesso pra mulher Nogueira da Ludão, deu um papo tipo assim Hoje na tua perereca Nós vai entupir, nós vai entupir, nós vai entupir E quando acabar, o papai vai até sorrir Nós vai entupir, nós vai entupir Depois que nós botar, o papai vai até sorrir Pode empinar o busanfão que vai entrar devagarzinho Novinha, tu é galo, dana, o papai te bota sim Empina o pepecão, Nogueira vai entupir Empina o pepecão, RD vai entupir Pode vir piranha, faz o papai te sorrir Só colocada com raiva, só colocada com raiva Pressão na taxereca, pra tu ficar machucada Pressão na taxereca, pra tu ficar machucada Só colocada com raiva, só colocada com raiva Pressão na taxereca Vai só pilatrinha, joga a buceta por cima da pica Desliza, 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 desliza Pepeca da molha, tem tocai por cima da pica Desliza, 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 desliza Pepeca da molha, tem tocai por cima da pica Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra Esse é o Nogueira, porra Mas esse é o Léo da 17, sucesso pra mulher Nogueira da Ludão, deu um papo tipo assim Hoje na tua perereca, nós vai entupir Nós vai entupir, nós vai entupir E quando acabar, o papai vai até sorrir Nós vai entupir, nós vai entupir Depois que nós botar, o papai vai até sorrir Pode empinar o busão funk, vai entrar devagarzinho Novinha, tu é galo, dona, o papai te bota sim Empina o Pepecão, Nogueira vai entupir Empina o Pepecão, RD vai entupir Pode vir piranha, faz o papai te sorrir Só colocada com raiva, só colocada com raiva Pressão na taxereca, pra tu ficar machucada Pressão na taxereca, pra tu ficar machucada Só colocadão com raiva, só colocadão com raiva Pressão na taxe Vai só pilatrinha, joga a buceta por cima da pica Vai só pilatrinha, joga a buceta por cima da pica Vai só pilatrinha, joga a buceta por cima da pica Desliza, 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 desliza Pepeca da molha de trocar por cima da pica Desliza, 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 desliza Pepeca da molha de trocar por cima da pica